E aí galera, um bom dia pra vocês. Eu vou estar mostrando por alguns minutos o meu trabalho aqui no Adorado, tá? Como é que eu corto o barranco, tá? Como é o meu dia a dia. Talvez você veio pra rua tranquilo aí, mas você não sabe, né, o que eu faço. Então é bom que você me conheça, tá? Aqui é o pr.danilo nones no YouTube, tá? Acompanhei por alguns minutos. 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 Acompanhei por alguns minutos.